Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Neto Estamos começando mais um BDM Batidores da Mecânica Aquele que vai ser o seu canal Preferido do Youtube Eu tenho certeza! Você ainda vai ver! Rapaz, aquele cara falava que seria o canal preferido E tá ficando mesmo, hein? Então pessoal, é isso aí Vocês devem estar falando Mas começando um BDM, mas cadê a oficina? Pois é, aqui estamos nós do centro da cidade Então a galera olhando pra mim Falando, o que é esse doido ali falando? E eu vim aqui dar uma olhada Naquele banner que eu fiz Pra colocar a cena da cidade Aqui ele aqui, ó Tá vendo aí? Aqui Eu tô aqui no centro Sinop Rua central mesmo Aquela ali no fundo Essa aqui é uma rua na lateral Lá do centro Ali atrás, ali no fundo é o Bradesco Agência do Bradesco E eu vi Então olhar como é que ficou aqui A instalação do banner Vocês lembram aquele vídeo que eu falei das logomarcas? Fica aqui, ó E você vai ver os vídeos Os vídeos que eu fiz sobre as logomarcas E essa aí, ó Aquela que Vai divulgar o canal A oficina, né? A nossa logomarca oficial vai ser essa aí Agua e Automecânica Especializada do Antônio e Mitsubishi O YouTube E o bastidores da mecânica E para o inscrito mais atento Vocês viram que agora nós temos um novo sobrenome E não é Da Silva É sobrenome agora É canal bastidores da mecânica 4x4 Pra ficar claro que a nossa oficina É voltada pra essa área de atuação Das caminhonetes Beleza, pessoal? Então é isso aí Vamos fazer esse trabalho de divulgação do canal E da oficina aqui no centro de cidade Pra gente começar a trabalhar Esse aqui é um estacionamento Se vocês forem Observadores atentos Vocês vão ver quem é que está lá no fundo Quem? Quem? Carbosa Olha lá Aí o que acontece Eu vim aqui no Bradesco Fazer um corre aqui na agência E esse estacionamento é atrás do Bradesco Aí compro a minha placa Deixei a caminhonete ir lá pra prestigiar Coloquei aí Comprei a placa Já dei entrada No que eu tinha que fazer ali Beleza, pessoal? Então é isso aí Vamos lá PDM no ar Tranquilo? Hoje nós estamos falando Da divulgação da oficina e do canal Hoje não Daqui a pouco tem Daqui a pouco a gente fala De serviço Falou! Então turma Dando prosseguimento aí No Conserto da Hilux Que acho que não ficou claro Pessoal Há duas coisas A primeira Que esse carro aqui Pessoal Ele é a diesel Tá? Essa Hilux é a diesel Foi batido com gasolina E eu no vídeo Anterior Eu falei sobre O Sistema auxiliar De filtragem Só que eu não tinha mostrado Porque o vídeo Que eu gravei Ele Corrompeu Na passagem Do celular Pro notebook E ele corrompeu E depois que eu percebi Quando tava pronto o vídeo Que eu percebi Esse detalhe Mas não tem problema Vou mostrar agora Pra vocês Beleza? Que a informação Tem que ser completa Então vamos lá Tá aqui o motor Da Hilux Como eu disse pra vocês Essa Hilux É a diesel Ela é Aquele modelo Do motor Com famigerado Bico seis fios E Originalmente Toda Hilux Possui esses dois filtros Aqui Este E este Certo? E aqui também Já tá um filtro Diferente Que o dela Original não é assim Mas possui Esses dois filtros E o cliente colocou Esse filtro Diferente aí E mais Acompanhe essas mangueiras Aqui E mais Este Um racor Auxiliar Certo? Porque justamente Para não dar problema No bico Mas ironia do destino Foi abastecido Com Gasolina E ele andou Cerca de 40 km Talvez Justamente Por essa Por essa Esse sistema Auxiliar De filtragem Ele andou Tantos quilômetros Assim com gasolina Ainda com gasolina Ele já veio Hoje de manhã Aqui Já conversamos Mostrei pra ele A situação Ele puxou a nota Fiscal Realmente Na nota Tá escrito Gasolina Tá o tanque Removido aqui E a O combustível Que a gente removeu Dele Vamos fazer o que agora A gente precisa Ele foi lá Falar com o dono do posto Pra ver o que Que eles vão fazer Em relação a isso Se vai Se o dono vai Arcar com pelo menos As peças De forma Diplomática Ou Se vai partir Tem que partir Pra ignorância Entenda-se Meios jurídicos Então Ele solicitou um laudo Falei Cara Vai lá Fala com o dono do posto Chama ele aqui Vão mostrar a situação Eu acredito Que resolva Tem tudo pra se resolver Se não se resolver Aí eu falei pra ele Não Você tem que arrumar Seu carro Você vai esperar a justiça E com os papéis em nós Os nossos fiscais De serviço Das peças Você vai E aciona ele Portanto Estamos No momento Estamos em stand-by A bateria A gente tirou Pra dar Carga nela E um dos Um dos Aqui ó Como vocês viram Ontem A gente tirou Essa gasolina Mas já evaporou De ontem pra hoje E aqui Óleo do câmbio Galera Óleo do câmbio Dessa caminhonete Tinha um código De Tinha um código De Câmbio De câmbio Super aquecido Algo assim No sistema Ó minha Meu Meu tubo de saio Meio de ingermado Mas beleza E aqui pessoal A Triton Agora sim O motor Tá pronto Tá pronto pra receber O jogo de junta novo Agora foi Devidamente limpo Higienizado Removido Todos os estígios De juntas velhas Ó no chão aí Os pedaços de silicone Junta velha O óleo que pingou Aquele óleo Que escorreu Que vocês viram No vídeo anterior Pra que? Pra gente fazer Um serviço De vedação Completo Foi limpo Já o pescador A parte de baixo A parte de baixo Tá tranquila Agora vamos montar Pra começar A montagem Do motor Beleza? Deixa eu passar O arranjamento Do filtro de ar Limpo Vai trocar A embreagem Vou colocar Essa da marca Sax Aqui tá o motor Pronto pra ser instalado As peças Limpas Pronta Para serem montadas Não para ser instaladas Não é mesmo? E a remanete Que ela tem a parte Da revisão Também É brutal Na suspensão Aqui montado Disco Pastilha E cubo Esse lado aqui Tá faltando a coifa Pessoal Pedi de Cuiabá Coifa da Almoço Pedi a coifa Daquela borracha Nitrílica Lá Que eu mostrei Pra vocês Então já tá Esperando chegar Antes do motor Ser instalado Volta a frisar Será removido Toda essa parte De óleo velho Aí Na traseira Galera Fazendo freio Foi tocado A sapata Colocado A sapata nova Trocado Cilindro de roda Tranquilo Ali um Uma montana Fazendo a troca De óleo Só o basicão Foi tocado De uma mola Que é uma mola Quebrada Bem aqui Essa mola Aqui Novinha Tava quebrada Cada retentor Da ponta De eixo Também E pessoal Nem tudo São flores Aqui no BDM Se nós Queremos ser Verdadeiros Teremos que ser Verdadeiros Totalmente Vocês acreditam Que aquela S10 Que trocou O virabrequim Vazou no retentor Traseiro Aqui Impressionante Né Mas pois é Foi montado Com muito cuidado Cautela O retentor Mas vazou E agora Ela tinha Um movimento Crônico Aqui na frente Mas graças a Deus Tá Tá sequinho Na frente Aqui ó Ela pulir O da frente Parou Ele Tá insistindo Em mudar Aqui pra trazer Então vou tirar Fora Troquei Informação Com os mecânicos Aí Tinha que tirar O motor O câmbio Seu câmbio dela Tirou fora Pra trocar Olha como é Que tá O foco Pessoal Eu tirei Uma informação Com alguns mecânicos E E eles falaram Que a tesoura É bom colocar O original E aquele ali É Cortec Tá pessoal Na minha opinião Tirando o original É um dos melhores Retentores Marca de retentor Que tem Cortec É o antigo Frandenberg Se eu não me engano Excelente material No entanto Nock Nock também é da Cortec Aquele NOK Nock é original Toyota No entanto Tu tá vendo Não obstante Data Vênia Vazou aqui Novamente Eu insisto Com aquela informação Esta é a vantagem De fazer o serviço Completo na mecânica O que a gente comprou Aqui O verebrequinho Jogo de junta Bomba Comprou tudo Com a gente Nós temos Nossa Auto peça Estou montando Até estrutural Dela ali E Deu problema Na peça Ele O único Transtorno É esperar um pouco Ficar sem carro Mas eu vou Providenciar Tudo pra ele Mão de obra A peça original Vou dar garantia Do serviço Total Pedindo desculpa Pra ele Por ter Não entregado O carro Na época Do dia Que é pra entregar Hoje Hoje Quarta-feira Mas não vai dar tempo Acho que até amanhã Tá pronto Essa é a vantagem Você paga um pouquinho a mais? Sim Você paga Pessoal Mas e a tranquilidade E o trabalho Que você tem Que Se deixa o carro Na oficina Volta e tá pronto O que eu falei Já em outros vídeos Sempre digo Quanto que vale O seu tempo O seu tempo vale quanto? A sua hora trabalhada Você já pensou nisso? Pensa aí Pensa pra dar conta Você vai ver Que às vezes é bom pagar Um serviço como esse O mecânico vai saber O modelo da peça O ano O modelo, o ano A característica O diâmetro A medida Beleza? E aqui na Fachada da oficina Vamos dar mais um Como vocês viram Ontem Tá tudo branco, né? Agora Já começou A ficar Vermelho novamente Eu gosto Dessa fachada Assim Vermelhona em cima Beleza? Pessoal Estamos próximo Dos mil inscritos Nesse exato momento Agora Tem novecentos E dois inscritos O que é que eu vou fazer Pra gente comemorar? Queria fazer a dancinha Mas a galera Não tá topando Fazer a dança Sendo mil inscritos Eu acho que eu vou fazer Um vídeo Com os erros De gravação O que vocês acham? Beleza? Vamos ver se eu faço Com os erros de gravação E deixar pronto Quando a gente passar Me inscritos Aí o próximo vídeo Vai ser o comemorativo Beleza? E antes De terminarmos Fala pra mim Uma coisa Qual imagem Qual imagem vocês preferem Qual fachada Vocês preferem Essa Vou botar aqui A foto no ar Olha Essa fachada Observem bem Nova Ou essa Segunda fachada Veja agora A diferença É só o detalhe Do cinza Lá na ponta Qual que vocês preferem? Gostaram da fachada? Tá ficando legal? Fala aí nos comentários Beleza pessoal? Vamos fazer a nossa Grande família BDM Que agora é Canal Bastidores da Mecânica 4x4 Beleza? Então é isso aí Mas deixa eu dar uma olhada Na coisa aqui Eu não acredito Eu não acredito Você ainda não é inscrito No canal Se inscreve no canal aí Tá gostando do nosso conteúdo? Tá gostando da nossa forma De trabalhar No canal? Enfim Se inscreva no canal E dá o like E manda bala Beleza? Bora lá Então pessoal Aí ó O cabeçote Chegou lá Do nosso amigo Carioca Olha que tá abrindo ele aqui Já vai pro motor Já vai ser montado Ali na No motor Esse cabeçote aí Foi trocado o carro Né? E esse aí É um semi novo Original Que foi montado No Carioca Como vocês sabem Veja a qualidade do serviço Do nosso amigo Assentamento Lubrificação Vedação Tudo Muito bem feito Então é isso aí turma Estamos dando continuidade Continuidade do BDM Chegou aqui pra nós agora de manhã Uno Ontem No final da tarde Chegou o Uno Fez uma troca de óleo Revisão básica Trocou o rolamento E hoje de manhã Outro Uno aqui fazendo também Também Não posso falar também Que minha mãe me puxa Minha irmã me puxa a orelha Só que esse carro aqui Tem algo muito especial Galera Sabe o que é? Deixa eu falar pra vocês Esse carro é especial É de um cliente nosso De 17 anos Quando eu botei a oficina Eu fiz um mala direta Eu mesmo fiz uma mala direta No Word E mandei pra casa dele Uma foto com o rumo do celular Que eu vim pra Sinop Ele ligou pra mim E até hoje É cliente nosso Se eu não me engano O serviço dele Foi o segundo Ou o terceiro Da história da oficina O nome dele é João Carlos Viola Gente fina toda a vida Falei Viola Verdade 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 Neto Esse O que você está dizendo É verdade E vocês eu indico E garanto Nota 10 Palavra do cliente pessoal Isso é bom né Só falta ele estar aqui 17 anos depois Já dá uma Né Dá uma moral Pra nós Assim Tá aí ó Firmão Santista roxo Verdade Verdade Tá alegre Com o time dele Verdade Aqui na Triton Rapaz da revisão De suspensão Tá quase pronta Como vocês viram No começo Aí já chegou O cabeçote Já está sendo Feito A montagem Na Hilux Pessoal Deixa eu falar Dessa Do Corolla Aqui do Eugênio Como é que está aqui Eugênio Esse Corollinha O bubino Tá boa Né O que você acha O bubino tá boa O que foi na vela Aí Tá escapando E tinha uma encharcada Né Tinha uma terra Bem encharcada Segundo cilindro Olha o combustível Ou Gasolina É Dava uma mistura Combustível Gasolina Olha o Óleo misturado Com um pouco mais de gasolina Mais mais óleo Não Tranquilo Então Beleza E aqui O menino Chinês Rapaz Você acredita que ele pega Trânsito todo dia Pra vir pra oficina Né gente Eu ensinei Fala o pessoal aí Você quer contar pro pessoal aí Pessoal Essa aqui é a Hilux Do A Hilux Triflex Algo gasolina E óleo disso Agora falando sério Agora O cliente pegou e falou assim Que queria um serviço com garantia Foi lá no posto que abasteceu Deixa eu ficar de frente pra vocês Pra contar essa história Foi lá no posto que abasteceu A caminhonete Foi lá Falou com o dono Pelo que eu entendi A história Foi o próprio dono Que abasteceu Que fez esse abastecimento Então a princípio Ele vai fornecer os quatro bicos Só que ele tá cismado Que o motor pode fundir E coisa do tipo Falei Então é o seguinte Você quer ter uma tranquilidade Vamos remover o cabeçote Descarbonizar o cabeçote Analisa a parte de baixo do motor E fazer aquela inspeção Que eu falei pra vocês Em todas as partes Do circuito de combustível Onde o circuito passa A tubulação de combustível Lavar tudo E trocar o que for necessário Ver o que dá pra lavar E o que não dá Então aqui A gente tá fazendo aqui A remoção Do cabeçote Pra fazer essa avaliação Do motor Galera Aí já vamos descarbonizar Fazer a descarbonização Do motor Do cabeçote Fazer um sentimento De válvulas E ver se a parte de baixo Afetou alguma coisa Vai ser até interessante Pra gente ver isso mesmo O que que acontece Com o motor Quando é abastecido O que acontece Com o motor a diesel Quando é abastecido Com gasolina E andando alguns quilômetros E aqui no motor Como eu falei de manhã O carioca entregou O cabeçote Tá pronto aqui E já vai começar A montagem No motor A junta A junta tá aqui A junta da Ajusa Tá Aqui Pra vocês A marcar a Jusa Tô ganhando um Dinheirão da Jusa Pra falar dela Não A gente tá só usando a Jusa Só porque é boa mesmo E aqui o motor Ele é que tá Preparando pra montar ali O Messias tá pegando O óleo do Uno Então pessoal É isso aí O BDM no ar Aí tá Tá Estamos prosseguindo E aqui no S10 Como vocês viram aí Deu aquele BO No No retentor Traseiro A gente vai fazer o que? Já pedi um original Da Chevrolet Tá chegando Acho que chegou hoje Daqui a pouco Deve chegar aí Beleza galera Então é isso aí BDM no ar Então turma É isso aí Vocês viram Mais um depoimento Do cliente Tá aqui o Viola A gente tava conversando Agora ali Sobre Quando a gente se conheceu Né E eu me lembro Que eu tinha um sócio Quando eu abri a oficina E aí A gente tinha uns contatos De cliente Alguma coisa assim E eu falei pra ele Assim Eu falei Ó vamos mandar mala direta Quando o telefone fixo Estiver instalado Aí a esposa dele Falou assim Não gente Manda uma mala direta Com o contato Do celular mesmo Porque como é que vocês vão Como é que o pessoal Vai saber que vocês estão Aí na cidade Manda essa mala direta Aí vamos imprimir Aqui no computador Aqui no Word Aqui Imprime Vocês mandam Entrega lá de moto Pra vocês mesmos E leva lá Aí ele fez Aí nós fizemos Essa mala direta Com os contatos Que a gente tinha E Uma das pessoas Que recebeu a mala direta Foi o Viola Aí ele ligou Ele ligou pra nós No celular que eu tinha comprado Pra vir Eu cheguei esse nome Troquei o chip Na época Troquei o número Ele ligou pra gente E Falou Ó vou ir trocar o óleo E passou uns 5 dias E ele não ligou Falei Aí sem serviço Aquela coisa Aquela desespero Nessa coisa Quando a gente montou a empresa Aí eu fui no orelhão Que não tinha telefone Não tinha aquele celular E liguei pra ele Ó bom dia seu Viola Aqui é o Neto O senhor não quer Que eu vou buscar O carro do senhor Aí Estamos aí Há 17 anos De Parceria comercial Cliente Ele foi até inclusive A gente ficou até um amigo Que ele foi padrinho No meu casamento Eu casei aqui em Sinop Então Uma mensagem Que eu ia deixar pra vocês A primeira Não existe oportunidade 100% perfeita Agarre o que aparece E dê o seu melhor E segundo Se prepare Mas não se prepare muito Porque se você Fica achando Que tem que preparar Você sempre vai se preparar Mais e mais e mais E nunca estar preparado De acordo Do tanto que você acha Que precisa estudar Então comece a agir Se prepare Mas comece a agir Entendeu É como faculdade Tem gente que estuda demais E não começa a trabalhar Tem gente que entra na terceira faculdade E não começou a trabalhar ainda Não pessoal Você tem que estudar Mas tem que botar em ação O que você aprendeu Trabalhar Beleza galera Então é isso aí Um cliente há 17 anos Pô galera Se eu consigo cultivar Esses clientes Há tanto tempo assim Eu acho que Ele está fazendo alguma coisa certa Mas eu falo isso pessoal Não é pra me vangloriar não Tá Deus me livre Eu digo isso Pra motivar vocês Que a gente precisa Também passar essas mensagens Positivas Para as pessoas Tranquilo Beleza galera Vamos lá BDM do ar Então pessoal Aí ó Na Mitsubishi Triton Olha aquilo que eu falei pra vocês Nosso protocolo de serviço O cofre do motor Agora está limpo Tiramos todo aquele excesso De sujeira Alguma coisa pessoal Fica encrustado Não tem como sair A gente bate produto Esguicho Tira com a chave de fenda Mas dá uma limpada Muito boa Como eu expliquei pra vocês Não tem como nós fazer um serviço De motor de vazamento E montar um motor novo Com o jogo de junto Em cima daquela mancha Em cima daquela mancha de óleo Com barro Com terra Com tudo Beleza Então aí ó Nosso protocolo de serviço O cofre do motor aqui Limpinho Como vocês podem ver Até pra nós termos Até pra nós termos um controle Da qualidade do nosso serviço A gente saber Se parou realmente o vazamento Porque se fica aquele óleo Velho pingando A gente mesmo pode achar Que é ele E não tem um controle de qualidade Preciso Na hora de entregar o serviço Beleza galera Então é isso aí ó Cofre do motor Limpo Lavado E higienizado É isso aí turma F-350 galera Trocando reservatório Do radiador Aí dá uma olhada A diferença Você olha se aparentemente Iguais né Essa aqui é a mangueira Do reservatório Olha o conexão aí Conexão normal Olha o original Tem um tubo metálico por dentro Por que esse tubo? Pra mangueira não esmagar A braça dele não esmagar O reservatório quando apertar Então pessoal Peças originais Tem diferença Não tem jeito não É outro nível Até o plástico É mais resistente Olha esse plástico Olha o original Nem mexe Colocar aqui o plástico A tampa O renovatório Tudo 100% Beleza? Bora lá Tá aí A gente se preparando Olha que eu quero Anduva Olha que coisa linda Trabalhando Meu menino chinês Aqui tá quase Cabando Tá quase Aluindo Né menino chinês Quase Já que o Alex Pessoal montando o motor Pensa no nome Cabochoso Rapaz Eu não troco Esse menino Por merda Nenhuma Se mundo Não troco ele O motor Já começou Já começou A montar Aqui As engrenagens De ponto Cabessol Tirar pra No lugar Torqueado E como sempre Galera Literatura técnica Por mais Que a gente já Tenha feito Esse motor Aqui Literatura técnica Lugar de esquecer As coisas É na cabeça Então Tá aí A A parte Aperto Manual de montagem Do motor Beleza O Alex montando Aí Esses meus meninos Fala Messia Quer falar alguma coisa Messia Você tá aparecendo No vídeo Hoje Não fala isso No vídeo Pelo amor de Deus Tá Vamos lá Já Já tô indo Mas pera aí Então turma É isso aí Vamos lá Ver o capô Messia ali Falou Então turma Dando prosseguimento Do BDM de hoje Olha que coisa legal Chegou uma encomenda Pra nós aqui Certo O que que ela tem Nada demais Afinal É uma caixa Pelos correios Chegou uma declaração Aqui Só que essa caixa Pessoal É da DS Aquela marca De produtos Sessores Filtros Flanges Enfim Que eu fui numa palestra Clica aqui Que você vai ver O vídeo Que eu gravei Lá na palestra E o Alain Diego Gente boa Toda vida O palestrante Pediu contato Pelo Zato Pra mim E mandou o endereço E pediu Os dados E me mandou De cortesia Os Nocimentos da DS Que são os filtros Da turbina Da Hilux Se você Acompanha o nosso canal Você viu Que eu troquei Bastante filtros De turbina Esses dias E o que ele tem Tão especial Que eu estou mostrando Pra vocês Esse unboxing Da DS Olha aqui Chega perto E mostra pra galera Aqui Olha o destinatário Mecânico E o Youtuber Águia Serviços Gostaram? Mecânico E o Youtube Da DS Chegando 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 Endereço José São José Do Rio Preto Tá aqui A fábrica H Serviço Automotivo Beleza Galera Muito top Primeiro Primeira correspondência Que eu estou recebendo Como Youtuber Vamos abrir Aqui Chega Mostra A pessoa Aqui Vamos abrir Aqui Que eu vou mostrar Quem já Viu Vai rever Os filtros Da turbina E pra Juntar Aqui Não quer Furar Até A DS Até A fita É boa Vamos Vamos ver Aqui O Que eles Mandaram Pra Nossa Ó Pessoal Na Caixinha DS Que Beleza Hein Fio Trio Da Turbina Ó Qualidade Original Legal Né Então DS Beleza Vou colocar Num carro De alguns De um Cliente Vou colocar Num carro De algum Cliente Pra gente Fazer um teste Mas acredito Que a qualidade Da DS Já está Mais do que Comprovada Beleza Galera Então é isso Aí Tá gostando Do nosso Vídeo Faz o seguinte Chega de voadeira No like Manda uma voadeira Nesse like Faz ele levitar Tranquilo Então bora lá Beleza Aquele abraço Então galera É isso aí Vejamos aqui O motor Com o cabeçote Rebovido A princípio Tá bem Sego Aqui O motor Tá tranquilo Ali Aquele último Cilindro Galera Tá cheio De gasolina Dá uma olhada Acho que foi O bico Que travou Deve ter ficado Aberto Por isso Começou a pipocar E vai fazer o que Agora Vamos medir a altura Da biela Pra ver se não Empenou Com esse calço hidráulico Aí Se bem que Esse cilindro Tem esse Espaço Bem alto Aí Tá vendo No meio O cilindro É o pistão Talvez não Chegue a Atacar o Hidráulico Mas vamos Ver Vamos medir Então tá Removido Aqui Tá aqui O óleo do motor Que a gente Também já Tirou E coloquei Até nesse Recipiente Aqui Pra não Misturar Naquele Na bacia Nossa Na coletora Pra fazer Uma análise Mas tá Tranquilo Tá com Tá normal Não chegou A passar Gasolina Pro óleo Não Então Parou Na hora Exata E aqui Independente Galera Da gasolina Olha A carbonização Da admissão Desse coletor Olha dentro Olha dentro Das galerias Olha aí Então Independente Pessoal Da gasolina Esse motor Aqui Também Tava Precisando Descarbonizar Tava Muito Carbonizado Veja Aqui Opa Olha a parede É como Se fosse um Colesterol Vai impregnando Nas paredes Do sistema De admissão De ar E vai Entupindo As galerias Atrapalhando Os comandos Né Que é Pneumático Alguns comandos Aqui Tem eletroválvulas Olha lá Então A Hilux Agora Tá Removido Removido O cabeçote A gente Vai mandar Para o Carioca Agora Descarbonizar Fazer Análise Das válvulas Da sede Vai mandar Para o Carioca Fazer Uma análise Das válvulas Da sede E a gente Vê O que Aconteceu Eu acredito Que vai dar Tudo certo Beleza Pessoal O Vocês viram Que eu mudei O nome Do canal Não que eu mudei O nome Eu acrescentei Mais uma informação Agora é Canal Bastidores Da mecânica 4x4 Isso Eu Foi por causa De um comentário Do Gildo Aí Gildo Você de novo Aparecendo aqui No vídeo E o Gildo Fez um comentário Ele falou assim Do canal Gostou Da oficina Tá gostando Ele falou Que é O único Dos poucos canais Que mexem com a minha net Aí eu falei Bom Já que é Dos poucos canais Que mexem com a minha net Eu preciso colocar Essa informação No nome Mas eu não queria mudar O nome por completo Aí eu Pensando em alguma coisa Eu falei Poxa Canal Partidores Da mecânica 4x4 Quando Ficar Partidores Da mecânica Alcançar Os meus inscritos E começar O YouTube Indicar Aí eu vou Tirar o canal Do novo Vai ficar Só Partidores Da mecânica 4x4 Beleza Galera Então É isso Aí Voadeira No like E Tamo Junto Aí Turma A Silverado Já foi Na Folidaria Já voltou E Chegou A Pincha Que Tava Tava Faltando A Ela Aí No Lugar No Local A Pincha Velha Tá Ali Né Tá Aqui Com O Cavalete Dela Mesmo E Tá Aqui O Cavalete Do Trator Um Pouquinho Diferente Um Pouquinho Maior Mas Já Tá Montando Aqui O Menino Chinês Já Tá Ligarrado Na Orelha Já Vai Terminar Aí Já Esse Carro Pra A gente Levar Pra Alta Elétrica Agora Fazer Revisão De Parte Elétrica Aqui A Estradinha Do Seu Leonel Lembra Do Seu Leonel Clique Aqui Ó Clique Aqui Ó Você Vai Ver O Vídeo Do Depoimento De Ele Fazendo O que Messe Trocando Correia Dentária Trocar A juntinha Da Tempo De Págua Trocar O Óleo Aqui Pessoal Deu Uma Lavada No Motor Tá Vendo O Talento Lavou O Motor Lavou A Tampa Trocando Essas Correia De Fora Correia Dentada Aqui A Ferramenta Pessoal De Ponto Filtro Trocado Certinho Beleza Aqui Pessoal Toyota Hilux Liguei Gente Ligou Por telefone Pra gente E Perguntou Da Luz Perguntou Da Luz E Aquela Luz Que Acendeu Ali Essa Luz Aqui Pessoal Amarelinha É Luz De Atenção É Luz Do Filtro De Combustível Saturado Essa Luz Verde É Posição Da Alavanca Pra Você Entender Das Luzes Do Painel De Um Carro Clique Aqui Tem Um Víde Sobre As Luz Do Painel Luz Luz Se inscreva no canal. 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 Uma pintura nova. Então... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ativa no canal. Ativa no canal. Se inscreva no canal.